O prazo final para a entrega da declaração do imposto de renda era 30 de maio. Por causa da pandemia, mudou para 30 de junho e mesmo assim, Marielle deixou tudo para a última hora. Com essa correria, a pandemia, eu estou gestante, eu faço parte do grupo de risco, tive que ficar em casa, guardar a quarentena, então acabou que eu me esqueci um pouco e deixei um pouco de lado e preocupei mais com a saúde. A declaração é obrigatória para quem recebeu mais de R$ 28.559,70 durante todo o ano de 2019. A orientação para quem não conseguir fechar toda a declaração é entregá-la incompleta e retificar depois. Se não, vai ter multa. Ele está sujeito a uma multa de 1 a 20% sobre o imposto de renda devido, sendo que a multa mínima é de R$ 165,74. Dia 30 de junho também é a data final para a entrega das declarações de pessoas jurídicas. Isso pode congestionar o site da Receita Federal. Por isso, quem ainda deve algum documento para um contador, deve agilizar a entrega por foto ou e-mail para ganhar tempo. Hoje o sistema está muito bem preparado para receber as declarações. No entanto, como a concorrência vai ser muito grande, pode acontecer algum congestionamento, principalmente nas últimas horas.